A 18ª Romaria a Cavalo Moita Viana do Alentejo, que decorre de 25 a 29 de abril, foi apresentada à comunicação social e ao público em geral, a 3 de março, na BTL, Bolsa de Turismo de Lisboa. Na ocasião, o presidente da Câmara Municipal da Moita, Rui Garcia, lançou o desafio para que todos participem neste evento único. Na 18ª edição da Romaria, o desafio que a Comissão Organizadora lança a todos é que façam esta ligação entre o Tejo e o coração do Alentejo a Cavalo. Não vamos pelas estradas comuns, vamos pelos caminhos, vamos pelas herdades, vamos pela essência do que é este território entre Tejo e Alentejo. E, portanto, é isso que a Comissão Organizadora pretende, que, tanto para ano, este evento cresça e que os mais de 600 cavalos e cavaleiros que chegaram o ano passado na Viana do Alentejo, este ano, sejam superados e sejam ainda mais a dar a chegar no dia 28 e a partir da Moita, no dia 25. Fico ao convite a todos, não percam esta experiência, não há outra igual em Portugal. A iniciativa contou ainda com a presença de outros representantes da Comissão Organizadora da Romaria a Cavalo, Moita Viana do Alentejo, entre as quais a Câmara Municipal de Viana do Alentejo, a Associação dos Romeiros da Tradição Moitense e a Associação Equestre de Viana do Alentejo. A apresentação foi seguida de uma degustação do doce tradicional, ferradura da Moita. A partida da Romaria está marcada para dia 25 de Abril, às 9 horas, na Moita, após a benção da imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem junto à Igreja. Pelo caminho, os Romeiros vão pernoitar nas localidades de Poceirão, Casebres e Alcáçovas. A chegada à Viana do Alentejo, um dos pontos altos da Romaria, acontece no dia 28 de Abril, por volta das 17h30. Quem passou pelo stand do município da Moita durante a maior feira de turismo nacional teve ainda a oportunidade de conhecer o novo percurso turístico audio-guiado Baixa da Banheira Conta-me Histórias e assistir às apresentações da Feira Medieval de Hades Vedros e do sétimo BB Blues Fest. Obrigado.